Música Nesse vídeo você vai assistir Civic SE Stage 2 É um carro mais lento comparado a maioria que é preparado pra arrancada Você vai ver Golfer, você vai ver Opala, vai ver TL Turbão, vai ver Audi Tem muito carro legal pra você curtir, fechou? Não esquece mano, todo dia tem vídeo novo no canal E estamos sorteando esse Jetta que a gente tá andando agora De graça, primeiro link na descrição Esse carro pode estar de graça na sua garagem Fechou? Tamo junto e segura essa intro pesada E aí rapaziada, esqueci, metinha de 500 likes Eu sei que eu posso contar com vocês que vocês são foda E quem gosta de carro, deixa o like E aí mano, na moral mano, que raridade que você tem hein véi Obrigado, que carro que é esse? Isso é uma TL 72 Top Que que é o pneu que você tá usando atrás? É um Rousier 275 50 Quantos cavalos ele tá mais ou menos hoje? 350 cavalos 350? É, estimado Obrigado 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 Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Arrigou, olha o famosão aí Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.